Música Fala galera, beleza? Fila vez que mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui eu tô trazendo pra vocês o primeiro vídeo no canal de Clash Royale galera Sim galera, hoje 10 horas por aí saiu galera o jogo Clash Royale que tava todo mundo à espera Muitos já tinham mas eu queria esperar sair mesmo na Google Play galera Então eu ainda não entrei, é a primeira vez que eu tô entrando Eu instalei e esperei o dia inteiro só pra me gravar, beleza? Então bora ver o que que tem esse jogo Se eu não me engano ele é um jogo de cartas, é isso mesmo né? Então é a primeira vez que eu jogo aqui nele Vamos esperar aqui carregar, tá carregando a primeira vez Vamos Nossa galera, carregou Bora esperar conectar na Google Play Games Conectar aqui rapidão Bom galera, não deu pra conectar Ah, conectou sim na Google Play Games Então, bem vindo ao Clash Royale, beleza? Desafiante, vamos jogar, vamos concluir algumas partidas de treinamento antes Vamos, como é que joga? Destrua as torres inimigas, beleza Como é que faz? Tá, eu tenho algumas cartas bem aqui É assim que eu já tava pensando que seria Eu vou pegar aqui uma arqueira porque eu gosto de arqueira Vou soltar uma arqueira bem arqueira O louco, pelo que eu percebi já dá pra mudar de nível Vamos pôr esse carinha bem aqui É, não quero isso O louco tem um gigante nível 1 também Deixa eu ver Vamos jogar aqui uma arqueira Jogar esse fogo aqui Eu acho que é assim Ah, é assim mesmo, velho Vamos pôr aqui agora um desse O louco, que fera, mano, esse jogo Eu achei que era uma escrotice de bosta Mas pelo jeito tá muito da hora, velho, esse jogo Agora eu tô podendo spawnar meus bichos Mais perto ali do Do castelo 10, da torre inimiga Louco, que da hora, velho Que da hora Vamos jogar umas flechas lá no coisa do rei Do bichão E ganhando, galera Muito fera esse jogo Era muito impressionante Mais do que eu pensava, galera Eu pensava que era uma bosta de merda Mas não é, galera Era um negócio muito da hora, galera Tá, deixa eu ver o que é isso Progresso e treinamento para desbloquear Ah A gente tem que treinar Pra depois desbloquear a batalha multijogador Tá, vamos jogar essa batalha de treino aqui Beleza Ah, a gente ganhou de x quando a gente vai jogando os carinhos Entendi, entendi Tá, vamos começar aqui Jogar os arqueiros As arqueiras, mano Tá certo os arqueiros Vamos jogar aqui Vamos esperar carregar a nossa barrinha Vamos jogar esse carinha aqui Muito ferão Vamos jogar também As arqueiras Por trás dele Ah, vamos jogar esses Destruir Esse bombardeiro aqui Galera, eu fiz de última hora Esse vídeo Eu tô fazendo aqui Jogar aqui É, galera Eu não sabia que era assim Mas é bem fácil de Aprender Bem Prático de aprender a jogar Aqui, galera Vamos jogar umas Flechas Dá pra entender na hora Que se joga esse jogo Oh, meu carinha morreu Coitado Mas tá bom Vamos aqui Esse carinha tem só um de vida Da hora, da hora Vamos pra próxima partida De treinamento Ok Se desse pra ficar de lado Seria bem melhor Mas seria um pouquinho mais diferente Vai ficar meio estranho Então assim eu acho que fica melhor Tá demorando Bom, velho Demorou um pouquinho Pra carregar Mas carregou Então aqui Vamos pra outra Batalha de treino São sete, galera Um louco Campo de treino Se tiver muito alto Aí, desculpa Treinador é Mike, galera Mas pra mim Aqui tá bem Normal Aqui vamos colocar Esse outro cara aqui Daorão Isso Agora tem os carinhas ali Treinador Nosso Mike Vou esperar aqui Carrega, jovem Vamos jogar Esse bombardeiro aqui Vamos, jovem Aí Vamos jogar Esse carinha aqui Vou demorar Dez anos Pra carregar os caras Mano Coitado O cara vai sozinho Ele se acha o bichão mesmo Vai, arqueiras Vamos jogar mais flecha Aqui no No rei Que se achou o bombão O louco Já tá vindo Os bichões ali Vamos esperar Carregar nossos bichão mesmo Sai fora Sai fora O esqueletinho Que se acha Sai fora Já leva Já leva a flechada Já leva Eu acho que Na partida Multijogador A gente pode Escolher o nosso poder Se eu não me engano É, ali os caras Estão morrendo E morreram Quando eu atirei as flechas Sacanagem Tá, agora Dá pra gente soltar Os carinhas Bem aqui Joga ele Ah, não dá pra Ah, não tem Ah, tem que esperar Encher o elixir Galera, agora eu entendi É, agora eu entendi Esses números E só a quantidade De elixir Que precisa Pra jogar eles Aí eu vou gastar O elixir aqui Ah, não Velho Ainda não levei Quase nenhum ataque Eu não vou levar Agora também, né Já morre, né Já morre Já leva A flechada Vamos deixar preparado Pronto Ah, não Não quero Eu quero Esse foguetão Aqui doidão Então Se a gente matar Esses carinhas Ali O O rei Ali A gente já ganha A partida É isso, né Beleza Vamos jogar aqui Esflanchada Mata o rei Viadão Já joga Esse bombardeiro Aqui Ah, não Velho Já tem os carinhas Ah Boa que a minha defesa É boa aqui De treino, né Porque eu jogo Muitos carinhas Mano O gigante Ele tá lindo Tá, vamos Esperar aqui Aí Vamos jogar O gigantão Mano Ah, esses bichos São bem fraquinhos Esses bichinhos De osso, galera Beleza Ô, louco Mano Eu jogo flecha No nada Tá certo Ganhei Ganhei, ganhei, galera Muito legal Esse jogo, galera Então Esse foi o vídeo Né, galera Demorou um tempão Deixa eu ver Quanto tempo Tá, galera É um tempinho Aqui Muito tempo Mas se você gostava Desse vídeo Já deixa o like E compartilha Com seus amigos Se quiser Mais um episódio De Clash Royale Comente aí Pra ver O que eu acho De vocês Então é isso, pessoal Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E... Fui Tchau Tchau Tchau